E olha só, os estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que já são beneficiados pela assistência estudantil podem se inscrever para receber um chip que irá garantir acesso à internet nesse período de pandemia em que as aulas continuam online. Nas aulas presenciais suspensas desde o início da pandemia, o jeito foi recorrer às ferramentas digitais. Mas nem sempre a internet está presente na vida de todos os alunos. Por conta disso, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vem ofertando auxílios de acesso à internet desde o primeiro semestre deste ano. Aproximadamente 350 alunos foram atendidos em todo o estado. 89 deles são alunos do campus de Três Lagoas. A UFMS vem fazendo essas ações de auxílio aos estudantes com relação ao acesso à internet desde o primeiro semestre de 2020. Atendemos aproximadamente 350 alunos no primeiro semestre, sendo 89 aqui de Três Lagoas. Ainda com foco nos alunos com maior vulnerabilidade social e econômica, a Universidade decidiu que até o dia 30 deste mês, os estudantes que são beneficiados em ações de assistência estudantil podem requerer um chip para acesso à internet. Agora com a prorrogação do auxílio inclusão digital, a previsão é que devem ser contemplados 2.500 estudantes de graduação e mais 500 alunos da pós-graduação. A UFMS ressalta que as inscrições são feitas online. Os estudantes precisam fazer a inscrição pelo site seleção.ufms.br. É preciso também anexar o termo de compromisso e clicar em finalizar a inscrição.